Sou artista barato E tu tão especial Sou um cão danado E tu nobre animal Com as pernas escuro Nos meus sapatos vai Com as pernas escuro Nos meus sapatos vai Ver o rio correr E beber com os sacais Com as pernas escuro 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 O diabo sabe o meu nome O diabo sabe o meu nome O diabo sabe o meu nome E é com ele que vou dançar O diabo sabe o meu nome 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 Amém.